Na vasilha eu vou colocar 3 gemas, eu separei as gemas das claras e eu vou bater essas gemas com uma caixinha de leite condensado Esse bolo fica super fofinho, fica maravilhoso para tomar com aquele cafezinho para fazer no seu lanche, são só 3 ingredientes, não vai trigo, não usa fermento também É muito bom e super rapidinho, só tem alguns segredinhos que vocês vão acompanhando enquanto eu faço o bolo Vocês podem estar batendo na mão, mas eu vou usar uma batedeira Vamos misturar bastante até ficar um creme bem clarinho Agora eu vou colocar 2 xícaras de maisena, de 200 ml cada xícara Mas eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, como eu sempre deixo Enquanto eu estou fazendo o meu bolo, eu já liguei o meu forno a 180 graus Isso é muito importante, para quando vocês colocarem o bolo de vocês, o forno já está bem quentinho Agora vou misturar novamente por 2 minutinhos Pronto Já bati Agora vamos acrescentar as claras batidas em neve As minhas claras estão em ponto de neve bem firme Agora eu vou colocar no bolo, aos poucos e vou misturando delicadamente Vou colocar mais um pouco São 3 claras, eu não sei se eu disse a vocês Mas nesse bolo nós usamos 3 ovos 3 gemas, para bater com leite condensado E 3 claras Se vocês estiverem gostando das receitinhas Não esqueçam de deixar aquele like Compartilhem muito a receita Se inscrevam no canal, nesse nomezinho vermelho E toque no sininho para receber as notificações dos meus vídeos Todas as semanas Eu vou misturar toda a clara E volto com vocês para a gente colocar na forma Peguei uma forma de 22 centímetros Untei com margarina e polvilhei com maisena Agora vamos colocar a nossa massa Olha que massa linda E o cheirinho está delicioso Vou colocar toda Agora vou levar ao forno Como eu disse a vocês, pré-aquecida a 180 graus De 35 a 40 minutinhos Quando eu tirar eu digo o tempo certinho para vocês O meu bolo já está prontinho Olha como ele ficou lindo Ficou no forno por 40 minutinhos Agora eu vou desenformar e cortar para vocês verem como ele está Já passei a faquinha ao redor Agora eu vou colocar um prato E olha que lindo que está o nosso bolo Vou colocar outro Vou tirar foto e volto com vocês já já para a gente ver como é que ficou Olha como ele é super fofinho Um bolo maravilhoso com apenas 3 ingredientes Vou mostrar bem direitinho a vocês Olha meus amores Olha que maravilha de bolo Super fofinho Bem fácil de fazer e super econômico Espero que vocês tenham gostado E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram Arroba Tete Culinária Oficial Até a próxima!